A empresa está chegando, deve estar começando agora essa semana, é a mesma empresa do parque, então ele vem para finalizar o parque 2, que é as quadras, o vestuário e a pista, e ela vai construir a caixa lá também, já está, porque a caixa vem pronta, então uma coisa que o prazo é de 60 dias, acredito que em mais uns 30 dias já estará finalizado lá também. É importante também a nossa população saber dessa questão do parque 2, então que eu acho que foi um pouco divulgado nessa questão, então essa empresa de lá também vai dar sequência nesta obra ali para o município? Sim, sim, vai dar sequência, a gente teve, como é uma obra de recurso federal, tem todo um trâmite perante ao governo federal, então teve um reequilíbrio de preço, aí teve umas mudanças no contrato, então tudo isso acaba atrasando, mas agora está todo regularizado, todo formalizado e ela já vai retornar também a obra lá. E falando de possíveis projetos futuros, como que estamos lá na Secretaria de Obras do nosso município, já tem projetos aí que a gente pode dizer com 90% de conclusão? Já, já, sim, graças a Deus. Eu estava em Cuiabá, cheguei ontem à noite, estive na CINFRA, nós estamos com os três projetos aprovados, já conveniados, o governador, estive com o governador ontem, vai ter um ato, ele está fazendo por região, a pressa nossa é que a gente assine esse convênio para a gente conseguir listar a obra, mas ele vai fazer por região. E o polo aqui vai ser em Alto Araguaia dia 9 de junho, então já está aprovado lá, sim, a gente assinando o convênio de Jassota, que é a pavimentação asfáltica de dois bairros e os hidrômetros. E o micro também está finalizando lá também, acredito que o prefeito está em Cuiabá, de hoje para amanhã a gente já tem uma resposta também. E aí Obrigado.